Luizão, boa noite, excelentíssimo e a toda a turma super educada, Luizão, boa noite. Tendo em vista algumas boas subidas nos ativos do portfólio, tenho olhado XP. Considerando que é um ativo relativamente menos volátil e está em queda, e ele educadamente avisa que continua, já volta ali no Getúlio, você já considera uma boa oportunidade ou para você, no seu preço, ainda lhe agradaria mais uma queda da cotação desse portfólio? Não, 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 não. Eu vejo a XP como uma ótima possibilidade, está sendo citada em todo o movimento da semana há algum tempo já. É uma operação bem estruturada, com uma diversificação interessante para a área de banking, de banco tradicional, de instituição financeira tradicional. Essa diversificação ocasionou que a empresa, mesmo com o maior risco percebido no mercado, conseguisse entregar resultados com forte consistência e o preço está derretendo. A gente tem a análise, lá na primeira vez que a gente olhou a XP, análise vale a pena assistir, eu pego o quê? Do lançamento do IPO, que eu falei na época que era exuberante, que o mercado americano estava muito exuberante, que estavam precificando extremamente acima, era positivo para a XP, mas não era positivo para o acionista. E você vê daquele momento em diante um derretimento agressivo no preço. Os níveis que a gente está agora, é muito interessante como investimento, eu vejo, pelo que a gente vê de entrega e pelo horizonte, que deve ter redução de risco percebido. E aquela parte core, cerne ali, o núcleo ali da operação, deve fazer sucesso eventualmente no futuro próximo, mas assim que a gente tiver algum nível de alívio da pressão de percepção de risco. Isso dito, tenho muito interesse, a posição que eu tenho no portfólio dela é relevante, e aí para fazer algum tipo de movimento mais agressivo, eu preciso de capital. Esse capital agora está sendo destinado para o quê? Para operações de menor porte, que tem o preço derretido demais, e que me permitem dobrar, triplicar, aumento de 50% da posição, sem um grande capital disponível, sem ter que alterar muito o portfólio. Eu não vejo a XP reagindo de forma tão agressiva, tão cedo, então eu não tenho problema de esperar para eventualmente dar uma raquetada ali, quando eu não tiver mais tanta oportunidade, quanto a Azul, Cogna e Dux, o que a gente tem aumentado posição agressivamente recentemente, Grupo Caso Bahia, certo? E por aí vai. Então, basicamente isso. Mas veja o ativo como bem positivo e consideravelmente descontado.